Brasil Há dois anos, um casal decidiu deixar a rotina para trás e embarcar em uma aventura pelo Brasil, em uma van. Desde então, eles têm explorado paisagens deslumbrantes e vivido experiências inesquecíveis na estrada. Então, na época da pandemia, nós tínhamos uma loja na frente da praia, não podia trabalhar, fechou, interditou até a praia. Aí, meu esposo falou, amor, sabe uma coisa? Vamos construir um motorhome? Vou comprar uma Kombi. Falei, Kombi? Aí pensei, entrei no site, comprei uma van lá em São Paulo. Falei, amor, eu comprei uma van lá em São Paulo. Aí, ele disse, se doida, já comprou mesmo. Falei, comprei, vamos buscar, vamos buscar em São Paulo. Ele foi, vamos buscar em São Paulo, montamos ela artesanalmente. Ela tem tudo que uma casa tem, desde TV, geladeira, fogão, energia solar, banheiro, máquina de lavar roupa, tem tudo. Então, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? E aí, fizemos a nossa primeira viagem, que foi de Praia Grande a São Luís do Maranhão. Aí, descemos via litoral. Conhecemos mais de 50 cidades, né? Lugares lindos. Aí, quando voltamos, decidimos vender a loja, a casa, os carros, aplicamos o dinheiro e hoje a gente vive morando na van. Definitivamente nômades, né? E felizes, porque a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Estamos muito felizes mesmo e é um grande prazer estar aqui nessa cidade, tão bem cuidada, tão bem... É que a gente ficava sozinho dentro de casa, né? E os filhos moravam longe, né? Que nem mora em Campo Grande, tem dois, né? Outro lá em Camboriú. Então, a gente ficava praticamente sozinho dentro de casa e resolvemos fazer essa viagem pelo Brasil. Pelo Brasil. Ângelo, quase dois anos já vocês estão viajando, conheceram mais de 50 cidades. Compartilha com nós alguma experiência que vocês passaram em algumas cidades que marcou até aqui essa história de vocês. Olha, tem muitas, muitas capitais bonitas aí, mas os municípios ganham, muito bem feitinho, bem tratadinho. Estão de parabéns, cuidando das crianças nos parques aí, a gente só visita coisa bonita, né? Então, está de parabéns. E a gente só tem a percorrer isso aí e agradecer a Deus, porque é muito lindo demais os municípios. Cidinha, mas também tem uns desafios que vocês enfrentam, algumas dificuldades. E como que vocês fazem? Vocês têm algum patrocínio? Então, nós não temos patrocínios. A gente tem, assim, a gente viaja assim no orçamento certinho, ficamos parados por um tempo até o dinheiro cair de novo. E patrocínio não, estamos atrás de um patrocínio, alguém que possa patrocinar o nosso canal. E divulgar, né? Fazer uma empresa que divulgue o nosso canal. A gente precisa disso. Inclusive, eu entrei e me inscrevi no Túnel dos Sonhos, lá do Ratinho. Estamos aí esperando o sucesso dessa inscrição, mas estamos felizes. Estamos aqui nessa cidade linda e precisamos, assim, de ajuda, de patrocínio mesmo. É a única coisa, porque a gente é feliz. A gente, é claro que com ajuda financeira, um patrocínio, a gente vai poder mostrar mais. A gente vai poder comprar um drone, né? Para mostrar imagens lindas. Que nessa cidade, aquela é maravilhosa. Se a gente tivesse um drone para filmar, a Chapada dos Guimarães. São lugares infinitamente lindos que a gente tem conhecido, que nem o Lençóis Maranhense. É um paraíso aquilo lá. Aquilo lá marca na vida da gente. Nós fomos lá, é maravilhoso. Nós vamos voltar. Vamos e vamos voltar, porque marcou muito lá. É que nem eu falo para vocês. Tem lugares aí que, fora de comum, não tem nem como saber qual que é a melhor, qual que não. É porque tudo é uma maravilha. O Brasil é lindo demais. Agora, vem cá, como que vocês fazem? Vocês chegam na cidade, quais são as atividades de vocês? É claro, vocês visitam ali os pontos turísticos da cidade. Tem também essa interação com os moradores. Fala um pouco para nós. Então, nós, todo lugar que a gente chega, graças a Deus, inclusive a Guarinha acabou de parar um vereador aqui, conversou com a gente, deu as boas-vindas. E é assim, todo lugar. Olha, a gente vê, cada lugar que a gente vai, são tantas pessoas acolhedoras. O brasileiro em si é uma pessoa acolhedora, uma pessoa que te pega, te cuida, como se fosse da família dele, sabe? Já aconteceu muito com a gente. E isso só engrandece o nosso coração e a gente fica com o coração ainda cada vez mais cheio de gratidão. Meus filhos falam, mãe, como que é quando você chega numa cidade estranha? A gente parou numa praça ou na frente de uma delegacia, que é mais seguro. E a gente fica lá. Os moradores passam, eles querem saber como que é a vida. A maioria deles querem conhecer dentro do motorhome, a gente mostra com o maior carinho. Então, a gente quer, assim, incentivar pessoas que podem fazer, a fazer o que a gente faz. Porque é maravilhoso e o nosso Brasil, ele é muito lindo. E qual que é o canal de vocês, para o pessoal conhecer também um pouco melhor, aí, dessas viagens que vocês realizam? Então, o nosso canal é VAM Brasil na Estrada, né, do YouTube. E temos também no Instagram, é arroba VAM Brasil, underline 2022. Ângelo, recomenda. Curte aí os vídeos e aproveita a aposentadoria, que nem nós aí, ó. Muitos vão se aposentar e vai viver a vida aí, ó, viajando. Porque é muito bom curtir essa natureza que nos oferece aqui no Brasil. Olha, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Aproveita qualquer momento da sua vida para desfrutar isso, ó, a natureza. Deus está aqui, ó, coisa linda, tá? Água cristalina. Lindo, lindo. Aproveita, vem viver, vem viver essa vida maravilhosa na natureza. Na natureza, aqui. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho. VAM Brasil, na estrada, está convidando vocês com muito carinho.